Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que eis Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço Jesus, Jesus, Jesus Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que eis Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, meu Senhor Por tuas promessas e tudo o que eis Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Eu quero te agradeço, meu Senhor A continuação A primatural